Hello everyone! Aqui quem fala é a Peter Shirley e hoje nós vamos dar continuidade a nossas atividades de língua inglesa. Bom, essa semana vamos falar sobre o modal verbo CAN, que ele indica posse, possibilidade e habilidade também, certo? Nós vamos fazer as páginas 9, 10, 11 e 12 da apostila de inglês, volume 2. Ok? Estão prontos? So, let's go! Get ready! Page 9. Se prepare! Página 9. Read, listen and practice it. Leia, ouça e pratique os diálogos. Can we organize Michael's birthday party here, Mr. Johnson? It's a surprise party. Of course you can! That's a lonely idea. Tomiko, what can you do? I can make the invitations. Can you make the cake? Yes, I can, and my mom can help. I can make some sandwiches and buy the drinks. Can you cook? No, I can't, but I can buy the balloons. Can we invite all the kids? Yes, you can. Next page. Page 10. You are soon. Página 10. Seu turn. Number 1. Complete the sentence. Complete as frases usando as fotos para identificar as palavras faltantes. De acordo com esse texto que a gente acabou de escutar, nós vamos responder essas questõezinhas aqui embaixo. Vamos lá. Letter A. Tomiko can make the... And Zara can make the... O que que a Tomiko consegue fazer e a Zara consegue fazer? Correct. A Tomiko falou que vai fazer os convites e a Zara falou que vai fazer o bolo. Nós temos ali as invitations and the cake. Next. Letter B. Miss Johnson can make the... And buy the... O que que a Senhora Johnson consegue fazer? A Senhora Johnson, que é a avó do Michael, ela vai preparar os sanduíches e as bebidas. Next. Letter C. Klaus can buy the... O que que o Klaus vai fazer mesmo? Correct. Klaus can buy the balons. O Klaus vai comprar os balões. Bom, próxima questão. Aqui, nós vamos começar a trabalhar um pouquinho mais sobre o verbo modal can. Eu expliquei um pouquinho para vocês, mas vou explicar mais um pouquinho agora. Vamos lá. Nós usamos o can para indicar capacidade, habilidade, é o que a gente consegue fazer. Então, quando você consegue fazer algo, você responde yes, I can. Quando você não consegue, no, I can't. Quando você quer falar e consegue realizar algo ou alguma tarefa, por exemplo, a Zara, ela consegue cozinhar. Então, a Zara, can cook, certo? Continuando. Number two. Listen to match the columns about what each character can do for the party. Ouça o áudio e associe as colunas de acordo com o que cada um dos personagens pode fazer para a festa. Eu vou ler para vocês. Prestem bastante atenção. Letter A. Tomiko, can you cook? No, I can't. Tomiko, você sabe cozinhar? Bom, olhando pela imagem, a gente já imagina qual é a resposta. Não, a Tomiko não sabe cozinhar. No, she can't. Letter B. Alia, can you sing? Yes, I can. Alia, você sabe cantar? Sim. Eu sei. Pelo jeito, a Alia também consegue cantar muito bem. Letter C. Klaus, can you play an instrument? Yes, I can. O Klaus consegue tocar algum instrumento? Sim. O Klaus consegue. He can play the piano. Letter D. Alice, can you make the sandwiches? No, I can't. E aí, gente? Alice consegue fazer sanduíches? Pela cara dela. Não, ela não consegue. Vamos lá. Próxima questão. Number 3. Look, read and complete. Page 11. Look, read and complete the sentence. With can or can't. Observe as imagens, lê as frases e complete com can or can't. Vamos lá. Agora é o momento do vídeo que vocês pausam e tentam fazer sozinhos. Olhando pra imagem, vocês vão me falar se a Lucy e a Alice conseguem fazer um bolo na letra A. E na letra B vocês vão me falar se a Carol consegue tocar algum instrumento. E aí, conseguiram? Vamos lá. Letter A. Lucy and Alice can't make a cake. Elas não conseguem fazer um bolo. Tadinha da Alice. Tá toda queimada. Letter B. A Carol sabe sim tocar o instrumento. Inclusive ela está tocando o violão. Próximo. Letter C. Susan prepare delicious drink. A Susan consegue fazer umas bebidas deliciosas? Yes. She can. Sim, ela consegue. Letter D. Chris and Peter. Sim. O Chris e o Peter, eles conseguem cantar bem pela cara das colegas ali no fundo. Eles não conseguem, não. Então, they can't sing. Pareceu no cara o quê? Vamos lá. Next question. Page 4. Próxima questão. Página 4. Write the sentence about you. Page 11. Exercise number 4. Write true sentence about you. Use and can't or can't. Escreva frases verdadeiras sobre você com base nas fotos, usando can or can't. Agora é a hora da mão na massa. Vocês vão escrever se vocês conseguem ou não fazer o que está proposto nas imagens. Bom, eu deixei aqui os exemplos sobre mim. Bom, I, eu, Peter, Shirley, I can make sandwiches. Eu sei fazer sanduíches. And I can't play tennis. E eu não sei jogar tênis. Sou horrível. Tênis eu nunca tentei jogar. Já tentei jogar aquele... Ai, que tem a redinha. Tênis de mesa. Uma negação. Bom, façam esse exercício. Ele é pessoal. Então, respondam aí se vocês conseguem ou não conseguem. Seguindo o exemplo que eu deixei ali em cima. I can't make sandwich. Porque eu consigo fazer um sanduíche. I can't play tennis. Porque eu não consigo jogar tênis. Como é que é o verbo que usa pra bicicleta? Ride. Vocês vão colocar I can't ride a bike. Ou I can't ride a bike. Eu, no meu caso, I can't ride a bike. Eu não sei andar de bicicleta. Eu sou a negação nisso. Bom, na D na frente. I can't sing. Eu sei cantar. Não é tão bom assim, mas eu sei. Né? Enfim. Exercise number five. Answer the questions. Page twelve. Exercício número cinco. Responda as perguntas com respostas curtas. Vamos lá. Nós aprendemos ali em cima a construir a frase usando o verbo can e o can't. Agora nós vamos aprender a responder usando ele. Lá em cima nós montamos frases usando o modal verbo can. Como eu falei pra vocês, o verbo ali indica a possibilidade. E por que ele é um verbo modal? Porque ele é um auxiliar e não pode vir sozinho. Tem que ter outro verbo ali do ladinho dele pra funcionar. Certo? Vamos lá embaixo. Letra A. Can you daddy cook? O seu pai consegue conzenhar? Vocês vão responder. No, he can't. Se ele não consegue. Yes, he can. Se ele consegue. Lembra que o he é ele em inglês. Certo? Better be. Can your mom play video games? A sua mãe sabe jogar video games? Se não. No, she can't. Se sim. Yes, she can. Bem, o meu pai ele não sabe conzenhar e minha mãe também não sabe jogar video games. Tadinho deles. Bem? Hands on. Page 12. Mão na massa. Página 12. Ask your friends. Destaque as cartas, o material de apoio e pergunte aos seus amigos sobre as habilidades de cada um. Bom, como isso a gente não vai conseguir fazer, que nós estamos um pouquinho distantes. Essa é a página do material de apoio. Vou pedir para vocês recortarem. E a gente vai tentar fazer esse joguinho online. Eu com vocês. Em vídeo. Ao vivo. Mostrando as cartinhas. Então, esperem por isso. Nós vamos nos divertir. Certo? Bom, por hoje é só. Bye bye. See you soon. Tchau. Tchau. Tchau.